Em crise, a Americanas cancela patrocínio ao BBB 23. Varejista informou que irá focar neste momento na sua reconstrução após a divulgação de um rombo de 20 bilhões em seu balanço. Enfrentando uma grande crise após descobrir um rombo de pelo menos 20 bilhões em seu balanço, a Americanas cancelou seu patrocínio à edição 2023 do BBB da Globo. A varejista informou que está focada neste momento na gestão e na reconstrução do negócio. Depois da divulgação da notícia que espantou todo o mercado acionário. Segundo a apuração do Estadão, o primeiro noticial caso, a Americanas tinha a cota master de um patrocínio do BBB 23, com desembolso em torno de 100 milhões, sob um cenário em que o endividamento da companhia deverá disparar com os ajustes no balanço. Havia uma expectativa do mercado que este movimento ocorresse. Ainda de acordo com o jornal, a tendência é que o mercado livre assuma o lugar da Americanas no reality show. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e é claro, ativa o sininho de notificação.